Sete em cada dez aposentadorias apresentam erro. Muitos aposentados não sabem sobre a possibilidade de revisão desse pedido. Para falar sobre os procedimentos para ter acesso a esse direito, está ao vivo aqui no quadro Bom Dia, NSS do Jornal da Manhã, o advogado especializado em direito previdenciário, Isandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença ao vivo com a gente. Bom dia, Antônio. Nós que agradecemos a oportunidade. Sete em cada dez, 70%. É muito, não é não? É muito, é muito. É algo assim que nos deixa até assustados. O que acontece hoje? De cada dez aposentadorias, por que sete são erradas? Hoje nós temos praticamente quase cinco teses de revisões. Aí a gente pergunta como detectar esse erro. O primeiro passo é o seguinte, nenhum advogado gosta de fazer soma, ele não sabe fazer soma. Então, aonde nós vamos buscar essa irregularidade? Através de um contador especialista nas questões previdenciárias. Então, quando você faz um levantamento de qualquer contribuinte, seja ele por idade, por tempo de contribuição, por pensão, por invalidez, você vai detectar que alguns requisitos não foram aceitos pela Previdência Social. Por exemplo? Por exemplo, quando eu faço uma aposentadoria por idade. O que é aposentadoria por idade? Eu tenho que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Esse cidadão sempre contribuiu acima de um salário mínimo. O que me justifica ele, ao aposentar, aposentar receber um salário mínimo? Se ele foi um contribuinte, acima de um salário mínimo. Então, quando você pega aposentados por idade, você vai deparar que isso ocorre com muita frequência. E nós estamos vivendo aí um momento que qualquer diferença de salário, ela faz muito hoje no momento econômico. Então, o que a gente quer trazer ao cidadão que é aposentado? Essa informação que muitas vezes ele desconhece ou muitas vezes ele tem medo de buscar esse direito, certo? Achando que ele vai ser bloqueado o seu pedido de aposentadoria ou a sua aposentadoria. Ou seja, se o aposentado suspeita de que está recebendo menos do que ele tem direito, ele tem aí a possibilidade de pedir a revisão do benefício, do valor do benefício, e nesse tempo continua recebendo a aposentadoria ou a pensão normalmente. Não há suspensão nem nada. Continua recebendo e, paralelamente, é feita essa revisão. É isso? Exatamente. Ele recebe normalmente. O próprio artigo 103 da lei 8.213, o que ele diz? Da lei 8.213, ele diz o seguinte, que você tem um prazo de 10 anos para você requerer a sua revisão. 10 anos após se aposentar? Após se aposentar. O que existe? A partir dos 10 anos entra a decadência. Por que a lei te dá essa seguridade? Exatamente porque corre o erro. Quer dizer que tem uma lei que garante que a pessoa pode fazer a revisão do valor da aposentadoria? Exatamente. A própria lei da aposentadoria que rege as normas da aposentadoria, ela própria te reconhece esse direito. Então você, aonde vai buscar? Você faz um laudo técnico, com esse laudo técnico você vai deparar a irregularidade e com essa irregularidade você busca a revisão via judicial. O que o juiz vai fazer? O contador judicial vai fazer esse estalto, vai detectar o erro e o juiz na sentença automaticamente vai determinar que o INSS lhe pague aquilo que é devido. A revisão é feita sobre o que? Quais tipos de documentos que são feitos os cálculos aí? Hoje o que a gente precisa? A cópia da carteira de trabalho, nós vamos fazer uma busca na previdência social de todo o recolhimento e se faz uma análise de todo esse recolhimento, um novo análise, um novo perfil e aí você depara com esse erro. O seu setor juiz, por que tem que procurar justiça federal para pedir a revisão do benefício e não administrar junto à previdência social? Eu diria o seguinte, pela escassez de mão de obra, porque quando você vai fazer essa revisão, você vai sair da área técnica e você vem para manual, ou seja, o perito vai realmente analisar todos os seus recolhimentos e a previdência social hoje ela não fornece elementos o suficiente para fazer esse atendimento. Então qual é o melhor? Eu vou via judicial. Agora, isso é o passivo, é para quem já se aposentou, pensando em quem vai se aposentar ainda. A previdência, o governo federal não poderia criar uma política pública hoje, nós temos aí programas de computador que facilitam esses cálculos para evitar futuros problemas como esse, ou seja, a pessoa se aposentar recebendo valor a menor do que ela tem direito? Com certeza, mas o grande problema da previdência são que dão esses erros exatamente as alternações das leis. Por exemplo, recentemente tivemos um problema da 8595. Isso pode no futuro gerar um déficit, um problema. Por quê? Porque o aparelhamento da previdência social, ele vai ser aperfeiçoado. Então, e quem está aposentando hoje, pode correr em erro no futuro? Pode correr em erro no futuro. Obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos.